O Senhor Jesus Cristo Porque quero a Jesus Teu ouvir a alma O fim me tratou Se eu amo a mensagem da cruz Teu ouvir teu amor O tratado Teu ouvir Teu ouvir Eu também Minha cruz É coroa, coroa E a volta dos céus O sustento de Deus Ao faltar O milhão de paz E a volta dos céus Atenção Do matem Atenção E a volta dos céus Atenção Porque pelo amor Jesus te salvou E eu amo a mensagem da cruz De morrer pela mão proclamada Eu amei, eu amei E eu amei, minha cruz É coroa, coroa, total Esta cruz careceu E por mim já morreu Meu Jesus para dar meu perdão E o meu templo na cruz Eu amei, minha cruz Eu amei, minha cruz Eu amei, minha cruz Eu amei, minha cruz É coroa, 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 total Eu amei, minha cruz 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 A CIDADE NO BRASIL